Faltam 10 minutos para as portas abrirem e eles já estão a começar a chegar-se à frente, a sanduíche humana. Vens ver o que é hoje, neste segundo dia de Rock in Rio? Eu venho ver tudo porque eu nunca perco um festival, seja que tipo de festival. O que é que tu estás ao Rock in Rio neste segundo dia? Limpisket, principalmente. Sei lá, e é a primeira vez que vêm cá. Limpisket, principalmente. E o Limpisket também. Encontramos alguém que está aqui hoje por causa do Mega. Quem é que conseguiu ganhar bilhetes? Fui eu. Estive cá em 2008 a ver Limpisket e Offspring. Agora o fundamental era mesmo ver Limpisket. Limpisket. Sim, Limpisket e Offspring. Qual é a tua música favorita? Ah, eu não vou dizer isso. Isto é Mega. Ficamos muito receosos de não haver bilhetes. É diferente. E vêm transdadas a rigor. Olha lá, as roqueiras. Isto é Mega.